Olha, aqui sai um negócio muito interessante, uma psicóloga chamada Brony Ware, ela trabalha assistindo pessoas que estão no leite de morte, e ela ao longo dos anos foi anotando quais são os arrependimentos mais comuns das pessoas, se perguntar assim, do que se arrepende na vida. Ela anotou cinco pontos, ela disse, primeiro, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira, não a vida que os outros queriam de mim. Segundo, eu desejaria não ter trabalhado tanto. Terceiro, eu gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Quatro, eu desejaria ter estado mais em contato com os meus amigos. E cinco, eu desejaria ter me permitido ser mais feliz. Note bem, esses cinco arrependimentos não correspondem aos pecados que você geralmente confessa no confessionário. Mas, examina bem, todos eles estão dizendo o seguinte, eu faltei com a verdade da vida, eu não fui eu mesmo, eu não fui sincero. E isto, meu filho, atenta contra o primeiro mandamento. Porque Deus é a verdade, e Deus não quer fingimento, Deus não quer que você se faça de bonzinho. Você está entendendo? Ele quer a sua sinceridade profunda. Em primeiríssimo lugar, você tem que ser verdadeiro para com Deus. Às vezes ele não pode falar toda a verdade para todo mundo. Não é isso? Mas, para Deus e para você, e falar para você mesmo, é falar com Deus. É aquele verso do Antônio Machado, que é na habla solo, espera hablar adiós um dia. Então, ser sincero para você mesmo é a primeira condição. Então, o que que eles todos estão confessando? Falhei contra o primeiro mandamento. Não amei a verdade. Amei mais a aparência, a conveniência. Então, vocês, meus filhos, quando vocês... Às vezes tem gente que me critica, dizem, não, ele tem um temperamento estourado. Então, isso é bestia. Fui fazer análise psicológica de botiquinho, porra. Estourado o caralho. Eu sou o mais calmo, mais passivo do mundo. Quem me conhece sabe disso. Agora, eu falo o que tem de falar, porra. Como dizem, eu não levo desaforo para casa. Não, eu vou ficar com raiva do cara. Não, eu não fico com raiva desse jeito três minutos. Três minutos eu esqueço do dia seguinte. Mas, na hora, eu tenho que falar. Por quê? Para não pensar mais nisso. O cara disse, ah, está lá conspirando, teoria de conspiração. Teoria de conspiração é o caralho. Para se fuder. Pronto, acabou. Não penso mais nisso. Agora, eu vou ficar, vou me fazer de bonzinho, para depois ficar me roendo por dentro, para depois chegar no leito de morte. Ah, eu deseiraria ter falado a verdade para não ficar engolindo, engolindo sapo. Para quê? Veja, esse depoimento dela é de uma importância extraordinária. E os pecados que eles comentaram? Os pecados que eles, os outros pecados, pecados convencionais, eles já confessaram, já foram confessionais, já confessaram. Mas tem um que eles nunca tinham confessado, confesso no leito de morte. Faltei com a verdade da vida. E isto é violar o primeiro mandamento. É o mais grave de todos.